Olá pessoal, aqui Tony Rodrigues, além da notícia. Já está com algum tempo que eu elaborei esse almanac. É um guia para os jovens dos novos tempos. Na verdade se chama Guia aos Jovens de um Novo Tempo. Eu fiz esse trabalho pensando exatamente, não em dar conselhos, mas mostrar algumas experiências de sucesso e que podem ajudar os jovens. Nunca consegui o apoio para a publicação, mas acredito que oportunamente nós teremos condições de fazê-lo. Não é uma coisa grande, não é um livro que vai consumir muitas páginas, é escrito inclusive com uma certa rapidez, com uma certa agilidade. E a nossa nota introdutória é exatamente falando o seguinte, quem são os jovens dos novos tempos? Quem são os jovens a quem este guia se dirige? Primeiro de tudo, a grande maioria dos jovens dos novos tempos está em busca de mais apoio. O sistema não os ajuda, sobretudo no tocante à educação. Eles são obrigados a encarar uma jornada de ensino degradante. A maioria das disciplinas não tem nada a ver com aquilo que eles pretendem para si. Outras não têm a menor razão de ser. Exemplo é que alguns jovens pretendem ser escritores e são obrigados a encarar também matemática. Por todo o ensino fundamental e médio, quando desde o término do ensino fundamental, eles já poderiam fazer a opção pelas disciplinas com as quais se identificam e que teriam maior afinidade com as carreiras que pretendem seguir. Para quem estudar filosofia se gosta de física ou química? Para quem estudar sociologia se opta por aritmética? Eu estou dizendo isso não é na escola de formação que é o ensino fundamental. Estou dizendo isso de formação básica. Estou dizendo isso na escola de formação, já indicando para o caminho profissional que é a partir do ensino médio. Então tem certas coisas que não coadunam com as necessidades manifestadas pelos jovens dos novos tempos. Outra discussão gira em torno da falta de estímulo ao setor cultural, dentro da própria escola. Os professores orientam para a leitura em torno de livros impostos por editoras que impõem obras do século XIX e do século XVIII e por que o fazem. Por que imprimem a custo zero no tocante a direitos autorais? Os livros com mais de um século de escritos não têm mais qualquer obrigação em relação a estes encargos autorais. Ganham editoras e ganham também aqueles que os indicam. E assim caminha a humanidade. E o desinteresse dos estudantes pela leitura porque eles descobrem toda essa verdade que se procura manter em sigilo. O que poderia ser diferente se os professores da área orientassem para livros de autores como Rubem Fonseca, Roberto Drummond, Miguel Sanches Neto, cito apenas alguns porque são muitos, são inúmeros, do nosso século, do tempo presente, da literatura de hoje, ou pelo menos contemporânea. E é exatamente essa a questão. Falar sobre temas relativos aos tempos atuais. Poderia ainda, dentro das escolas, haver rodas de leituras nas próprias salas de aula, nos finais de semana, ou em debates em torno de assuntos da escola, você inserir nesse contexto leitura de textos. Pode haver também debates em torno de artes plásticas, de poemas, de filmes. No meu tempo havia. Depois as coisas foram mudando de tal maneira que nos distancia cada vez mais da leitura e daquilo que realmente importa na vida, que é uma boa formação cultural. Falar ainda nesses debates, nessas discussões, nessas rodas de leitura e de discussão sobre o Facebook, sobre o WhatsApp ou outras mídias sociais. Coisas de que a gente fala nesse almanac. Coisas de que a gente deve falar para os jovens, em casa, na escola, no ambiente frequentado pela juventude. aqui, no nosso YouTube, no Facebook, nas redes sociais de uma maneira geral, ok? Se inscreve no canal, ative as notificações do sino, não esquece de deixar o seu gostei, por favor, e compartilhar o nosso vídeo. Grande abraço, Tony Rodrigues, além da notícia. E aí E aí E aí